A Minha Vizinha A Minha Vizinha A Minha Vizinha Vai para o estendal, roupa suíça ou lavada Até estendo roupa seca, só para dar uma espreitada É na sala, na cozinha, dentro em casa seguro Casa de banho ou no quarto, até espreitar atrás do muro A Minha Vizinha Mira, 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 tudo sem parar E espera que eu chegue a casa, só para poder espreitar A Minha Vizinha Mira, 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 tudo sem parar E espera que eu chegue a casa, só para poder espreitar Ela já é conhecida como a Central Nem a PSP, nem a Judiciária Tem tanta informação como a Minha Vizinha Oh Minha Vizinha A Minha Vizinha Mira, 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 tudo sem parar E espera que eu chegue a casa, só para poder espreitar A Minha Vizinha Mira, 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 tudo sem parar E espera que eu chegue a casa, só para poder espreitar A Minha Vizinha Mira, 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 tudo sem parar E espera que eu chegue a casa, só para poder espreitar A Minha Vizinha Mira, 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 tudo sem parar E espera que eu chegue a casa, só para poder espreitar Qual para o seguro qualquer, a minha vizinha mira